Olá pessoal como estão tudo bem com vocês voltamos com mais um vídeo e mais títulos para você este bloco apresenta a parte 3 da letra S para saber mais detalhes de cada título é só acessar os links que estão aqui abaixo à frente de cada um vamos conferir veja aí Vem comigo E aí 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 Gostou dos títulos? Diga aí nos comentários Se já conhecia algum desses O garimpo de novos títulos continua e se ainda não apareceu algum por aqui que você conhece, compartilhe comigo para que ele faça parte das próximas edições. Escreva o nome dele ou deixe o link nos comentários. Se você é membro de alguma editora e está passando por aqui no canal e gostaria de divulgar o seu catálogo, entre em contato comigo para estreitarmos essa divulgação. Se chegou agora no canal e gostou do conteúdo, já deixe o seu like para que o forno esquente ainda mais com novas produções. Fazendo isso, você me ajuda a dizer ao YouTube que você está gostando do conteúdo do canal. Se ainda não é inscrito, é só clicar nessa bandeirinha aqui no cantinho ou fazer a leitura do QR Code. Inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder a atualização do canal. Já corre aqui abaixo no compartilhe e envie para os seus contatos para que também aprecie o canal. Neste card aqui acima, você vai encontrar as outras letras já apresentadas. Na próxima semana, o bloco 4 já estará prontinho para você apreciar os outros títulos. Então, espero você lá! Grande abraço! Tchau, tchau!